Aqui. Nós vamos falar sobre o verdadeiro e o falso evolucionismo. Esse tema apresentado pelo Levi-Strauss. Essa forma de contrapor o que é uma corrente verdadeira no sentido de uma ciência que tem bom fundamento, que os fatos são bem comprovados e que as observações reforçam a teoria de uma outra concepção, que é uma pseudociência, ou que é uma opinião com uma maquiagem de ciência, uma maquiagem científica. As palavras do próprio Levi-Strauss, ele vai usar esses termos que eu estou usando aqui. Então, já para nomearmos, dar nome aos dois, o verdadeiro evolucionismo é o darwinismo, que nasce das ideias do Charles Darwin, e o falso evolucionismo é esse evolucionismo social ou evolucionismo cultural de autores que estamos aqui a estudar desse livro que eu passei para vocês. Dentre eles, a gente pode destacar aqui, o Herbert Spencer, o Lewis Morgan, que eu falei, e o Edward Tynor. E o Auguste Conte, claro, como fonte bastante direta de algumas ideias do Herbert Spencer, de um lado, e de outro lado, fontes que vêm da própria biologia, das ideias do Lamarck, etc. Nós temos também aqui esse quadro dos pensadores, nós vamos tratar um pouco disso hoje, no sentido de apresentarmos aqui uma comprovação desse comentário do Levi-Strauss, certo? Bom, o Levi-Strauss, então, inicia a discussão, dizendo que é verdade que o evolucionismo sociológico deveria receber um vigoroso impulso da parte do evolucionismo biológico, mas ele anterior nos fatos. Isso aqui é nosso ponto de partida, né? Quer dizer, com certeza, quando surgem as ideias do Darwin, o evolucionismo, uma visão de progresso da sociedade, que já existia, vai receber uma espécie de reforço, né? Uma nova autoridade, que parece que vai tornar essas ideias que já existiam antes, né? Uma aparência de cientificidade, vai atribuir a elas uma maior aparência de cientificidade, maior do que ela de fato tinha, inclusive. Então, a questão está aqui, esse já é um dos mal entendidos que eu havia mencionado de início. É muito comum colocar o Darwin como fundador do pensamento, da ideia de evolução desses autores, né? No entanto, o Levi-Strauss está fazendo essa pequena correção de que essa corrente sociológica que pensava a evolução, o desenvolvimento da sociedade, é anterior à teoria do Darwin. Então, ele vai dizer, sem remontar até as concepções antigas, quer dizer, desde a antiguidade, que se pensava a sociedade, e, sobretudo, essas que ele diz retomadas por Pascal, sobretudo retomadas na época iluminista, né? Desde a antiguidade, já havia autores que pensavam a sociedade, os agrupamentos humanos, como tendo fases de um desenvolvimento análogas à do indivíduo, de um ser humano, que tem infância, fase adulta e a velhice, né? Isso não é, então, de cedo que se pensa a sociedade dessa forma. Isso vem desde uma antiga tradição, que vai ser retomada no período iluminista, 200 anos antes da teoria do Darwin, né? E assimilando a humanidade a um ser vivo que passa por estágios sucessivos da infância, da adolescência e da maturidade. Seria estágios aqui, né? Acredito que seria estágios, não estágios, como está aqui, né? Realmente é um erro desses de edição do PDF, que é a versão digital, né? Foi no século XVIII que assistimos ao florescimento dos esquemas fundamentais que viriam a ser depois objeto de tantas manipulações. as espirais de Vicku, importante pensador, ter uma influência na filosofia da história do Reagan, por exemplo, um pensador italiano, que tem uma filosofia da história interessantíssima. Vamos falar muito brevemente sobre ele, suas três idades, anunciando os três estados de conte, né? Que estavam ali também nas imagens que eu apresentei. E a escada de conversão. Esses três autores são bem anteriores ao Darwin. Esses são talvez a fonte mais direta dessa corrente, que confunde-se às vezes com o pensamento do Darwin, porque tem-se uma evolução da humanidade. Claro que ela não só se confunde por equívoco, mas porque, de fato, esses autores, depois que surge a teoria do Darwin, no caso do Spencer, por exemplo, vai tomar carona nas ideias do Darwin. Vai haver, inclusive, uma troca interessante de opiniões do Darwin e do próprio Spencer. Mas é sempre bom ressaltar que essas teorias têm fontes distintas, não partilham de uma leitura específica do Darwin. E isso reforça, isso é importante dizer, porque isso vai reforçar a questão que estamos aqui colocando. Nós temos um bom modelo de ciência, que é o Darwinismo, que não é a fonte desse mau modelo de ciência, que é o evolucionismo cultural. Então, nós temos aqui os autores mencionados, o próprio Levi-Strauss, havia dito os dois fundadores do evolucionismo social, Spencer e Tyler, elaboram e publicam sua doutrina antes da origem das espécies ter sido publicada ou sem ter lido essa obra, que é o caso do Tyler. Spencer publica antes vários textos importantes, a gente vai ver isso, e não só ele não poderia ter lido porque não tinha sido escrito, mas o próprio Darwin vai citar o Spencer. É o contrário. Não é que o Spencer, claro, seja a fonte das ideias do Darwin, mas ele já pensava de maneira muito próxima ao Darwin por ser leitor também, entre os mesmos autores dessa época. E por que a teoria do Darwin, embora tenha o mérito dele ser o... quem dá a ela a fundamentação teórica e científica, já haviam vários pensadores pensando em ideias análogas, semelhantes. E o Herbert Spencer tem contato, por exemplo, via Lamarck. Vocês devem ter aprendido em biologia, imagino, no ensino médio, talvez se lembrem, do Darwin e do Lamarck, como que a teoria do Darwin vai ser, na verdade, muito mais exata, e vai se basear em evidências que o Lamarck parece que tem algumas falhas e algumas interpretações um pouco... vão ser desbancadas com as observações do Darwin. Nós temos, então, nesses autores, aquilo que eu já mencionei. Então, anterior ao evolucionismo biológico, teoria científica, e o evolucionismo biológico é uma teoria científica, esse que vem antes, o evolucionismo social não é, a maior parte das vezes, senão a maquiagem falsamente científica de um velho problema filosófico para o qual não existe qualquer certeza de que a observação e a indução possam um dia fornecer a chave. Então, isso é exatamente o que eu estava dizendo para vocês no início, esse termo interessante que ele vai usar, o falso evolucionismo, uma espécie de maquiagem científica para uma suspeita, uma ideia que, na verdade, não tem fundamento científico. Comprovando aqui, com as datas da bibliografia que estávamos falando, a origem das espécies é de 1859, veja, com todos esses textos importantes do Herbert Spencer, esses três textos foram escritos antes. Esse daqui é um dos textos fundamentais, talvez, para a popularização de um conceito de progresso que tem origem no Conte, veja como o texto do Conte é bem anterior, na verdade, o Conte, quando Darwin publica, o Augusto Conte já tinha morrido, quando ele publica a origem das espécies, o Augusto Conte já tinha morrido, e a ideia de progresso aqui vai se misturar com uma concepção orgânica no Herbert Spencer sem ter lido o Darwin, e essa acaba sendo uma das fontes importantes. Por outro lado, também o Edward Tyler não faz menções ao Darwin, embora escreva public depois, os textos, parte desses textos, acho que a escultura é primitiva, inclusive, trechos deles estão lá naquela coleção que eu passei para vocês dessa corrente, e nessa bibliografia, vamos falar também da sociedade antiga, ela é posterior à origem das espécies, mas a fonte desses autores estão mais, desses dois autores, há uma fonte deles talvez mais direta no próprio Spencer do que no Charles Darwin, e o próprio Spencer vai ser citado pelo Darwin, como nós vamos ver em seguida. Esses dois autores estão no livro, há trechos deles, e eles são discutidos na introdução do livro Antropologia Cultural, Desculpa, o Evolucionismo Cultural, e o Spencer não. E acho que até uma justificativa a esse respeito no prefácio, na introdução do livro, quando se tratar de uma concepção dessa, do progresso, essa ideia de evolução, dentro da antropologia, enquanto que o Spencer estava muito mais próximo, inclusive como sucessor de algumas ideias do Auguste Comte, já desse projeto, dessa ideia de uma sociologia. Inclusive por isso que o Levi-Strauss se refere ao Tyler e ao Spencer como sendo pais de essa visão do evolucionismo social, e não cultural. Tyler fala de culturas, usa o conceito de cultura, o livro chama cultura, Spencer, por exemplo, não, ele pensa a própria sociedade dentro de uma dinâmica em termos que ele vai herdar, mais ou menos, do Comte. O Comte pensava, mais ou menos, espelhando-se na física, na física, na mecânica, na física newtoniana, pensa, inclusive propõe um nome de física social para a sociologia, que ele difunde o termo sociologia, aqueles vídeos, inclusive, lá que eu passei para vocês, sociologia, falam muito brevemente disso, mas o Comte, ele pensava a partir de leis, uma dinâmica de um movimento muito próxima à mecânica. O Spencer vai, por influência desses autores da biologia, da embriologia, um biólogo alemão, Christian Wolff, ele vai, por exemplo, observar na biologia um espelho dessa ideia de progresso pela noção de diferenciação, que é observada, por exemplo, no desenvolvimento de um ser vivo em particular, dessa fase embrionária até a sua fase formada. Então, no final, por exemplo, do ser humano, até o fim da sua formação ali no período de gestação, se observa como as células vão se dividindo e vão se separando uma das outras e dando forma de um organismo simples em que as células são ainda uniformes para as células que se diferenciam e vão dando origem aos órgãos, às partes do corpo, tecidos. É uma coisa extraordinária mesmo quando se começa a descobrir o desenvolvimento dos embriões, maneira, como biologicamente isso ocorre. E essa imagem biológica vai servir de modelo para o Spencer, por exemplo, pensar o próprio progresso e a ideia de que as sociedades desenvolvem do simples para o complexo. É dele, inclusive, a fonte dessa concepção de solidariedade que vocês trataram no trabalho de vocês ou vão tratar ainda, porque até hoje, até amanhã, até sábado que eu deixei o prazo, eu alarguei o prazo para sábado, esse tema do Dierkeim, solidariedade orgânica e mecânica, esse tema, na verdade, o termo solidariedade vem do uso dado pelo Herbert Spencer. É solidariedade, ele não usa orgânica e mecânica, mas a ideia de uma sociedade análoga a um organismo que se diferencia, que surge dentro dela partes como o Estado, o Direito, a Educação, a Arte, a Religião, que são partes que se tornam autônomas e operam e agem e regulam a sociedade. Ela vai ser, ainda, Dierkeim, muito pensada nessa maneira que é a fonte da corrente que chamamos de funcionalista, em que tudo que existe dentro do mundo sociológico deve ser entendido de acordo com a sua função. Como dentro da biologia, um órgão, deve ser estudado e conhecido pela sua função. Então, esse autor que eu acabei de resumir aqui, as suas ideias, Herbert Spencer, ele estava muito mais próximo à sociologia e à corrente funcionalista, na verdade, vai muito além depois do campo da sociologia e vai também ser muito importante para a discussão antropológica. Sobretudo, via Marcel Moço, vindo do Dierkeim, que vai, dá prosseguimento a várias ideias do Dierkeim, já no campo da antropologia. Então, talvez não devamos separar tanto assim esses pensamentos, mas o Spencer estava mais no campo da sociologia. Esses autores, Morgan, Tyler e o Fraser, que não está aqui, fiz uma injustiça terrível ao Fraser, mas ele está lá no livro de vocês, também tem um textinho dele, um fragmento muito pequeno de uma obra que na verdade é gigantesca, quase uma obra enciclopédica do Fraser. Esses autores eram vistos propriamente como antropólogos, mas particularmente Morgan e Tyler, eles eram vistos mesmo como antropólogos. O Fraser também um antropólogo, também, de certa maneira, um filósofo, um pensador. Todos eles eram homens eruditos, mas esses dois particularmente tratam do tema da cultura e já colocam-se como antropólogos antropólogos e já colocam a antropologia como tendo por objeto estudar a cultura. Aí vocês vão ver nos manuais que eu mencionei que Tyler, por exemplo, se emprega a expressão cultura como sinônimo de civilização, o que é exato, correto. Nós vamos ver, é isso mesmo. Morgan também pensa cultura em analogia à civilização. E ambos falam de cultura no singular. Vai ser o Boas que vai dizer que a antropologia deve pensar as culturas no plural. O que é verdade, é verdadeiro. Mas essa maneira de pensar as culturas no plural, mesmo no Boas, no Franz Boas, que nós vamos estudar nas próximas aulas, ela está ainda diante de uma noção de progresso e diante do problema de se pensar essas diferentes culturas dentro de uma linha de progresso. Ela está também nesse ponto amarrada a essa tradição. O próprio... Ah, aqui tem uma lousa que eu usava quando eu estava dando aula, né? Bom, o próprio Lévi-Strauss vai receber certas influências importantíssimas do Morgan, de quem vamos falar mais hoje, esse esquema que eu vou apresentar aqui, uma tabela igual a história do texto. A ideia do Tyler, estou apontando aqui, chegando ao Boas de cultura e a antropologia do Boas também pensa em termos de ter por objeto, tomar por objeto a cultura. Tyler, o Morgan, faz a correspondência entre cultura e civilização. Boas já pensa cultura no sentido mais plural, mas ainda ele pensa a cultura dentro de uma linha de desenvolvimento. Inclusive, o texto que nós vamos tratar, um desses textos que nós vamos tratar do Boas chama-se Raça e Progresso. Veja que o progresso é um conceito fundamental dessa corrente. E o Morgan vai influenciar muito também não esses elementos que estamos vendo nesse texto, mas os estudos do Morgan das estruturas de parentesco vão ser também decisivas, uma contribuição muito importante para o estruturalismo do Lévi-Strauss. Nós estamos vendo aqui no Spencer uma fonte do funcionalismo, está vendo? Via Dricain, Marcel Mouz, Malinovski também, de certa maneira, Malinovski que funda a etnografia, acho que eu cheguei a mencioná-lo mais ou menos. Morgan, ele vai ter uma influência muito grande, muito importante, tanto que é que o Lévi-Strauss vai até dedicar alguns escritos importantíssimos do seu, a memória do Morgan. Ao mesmo tempo, é claro, ele está em vários aspectos criticando esse tipo de corrente de pensamento, mas a antropologia adquire sua maturidade tentando fazer teorias que não se mostrarem sustentáveis e é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Hoje a nossa ideia é isso. Alguns alunos ficaram um pouco preocupados com esse monte de nomes e tal, é mais para vocês terem uma ideia, tá bom? Para vocês se familiarizarem com alguns nomes, algumas correntes, mas nós não vamos aprofundar aqui a história da antropologia, nós vamos nos focar apenas nessas fases aqui do evolucionismo e já pular direto para o Lévi-Strauss, para o estruturalismo, que é a corrente, as correntes mais atuais. E eu tive que apresentar, inclusive, uma interpretação pós-estruturalista do Lévi-Strauss, que é a melhor. O próprio Lévi-Strauss, que nunca enrijeceu tanto a sua forma de pensar as culturas, era, em vários aspectos, um pós-estruturalista. Bom, esses autores, então, basta que temos uma noção histórica e vocês terem uma noção, terem ouvido falar, entender um pouco umas fontes e tal, mas fiquem tranquilos, eu não vou, não devo cobrar de vocês nada muito específico sobre todo esse monte de dados, nomes e épocas, só para vocês terem uma ideia. Voltando aqui, nós estávamos vendo aqui no Conte, por exemplo, o Lévi-Strauss vai citar isso, nós vamos ver no Conte, no Morgan, no Vico, todos alguma coisa semelhante, em pensar em três estágios, em três etapas, em três níveis. É interessante, inclusive, o termo Estado, o Augusto Conte, o Vico fala de Idades, aqui, no sentido de Eras, mesmo. E nós vamos ver, no Morgan, a expressão também status, como, mais ou menos, o Conte fala de Estado, que vem do latim, status, que é no sentido de nível, de níveis. Inclusive, a gente, quando a gente fala o seu status, o status social, esse termo, ele tem várias traduções, dependendo da época que se usa status, mas tem a ver com níveis. Inclusive, a sociedade medieval, ela era dividida em estados. Talvez vocês tenham aprendido isso na história. chamar, chamava-se, às vezes, os servos de terceiro Estado. A ideia de níveis sociais. A gente traduz, dentro da história, em português, sobretudo, aqui no português do Brasil, a gente traduz, muitas vezes, por estamento dentro dessa estrutura da sociedade. Mas vem do latim, status, tem a ver com níveis. O Auguste Comste também trabalhava com essa noção de três status. O Vicu, pensa que é a idade dos deuses, a idade dos heróis, a idade dos homens. E pensa a transformação como um processo que se recria, que se, a sociedade, que dentro de fases, que se repetem, mas não da mesma maneira, elas se ressignificam. e a sociedade, não a sociedade, é incorreto falar assim, o homem, pensado pelo Vicu, dentro da história, ele é um produtor de ficções. Mas, dentro dessa visão progressista, em espiral, se repetem, se criam, no meio de ficções, versões das mais fictícias, para versões mais verossímeis da sua própria história. Então, a idade dos deuses, baseada em mitos, em que não são os homens os produtores do que acontece na história, a idade dos heróis, a gente já vê um protagonismo do homem, mas ainda não há uma visão realista do homem, ele tem ainda características como de um ser de Deus, ou características sobrenaturais, como nas narrativas antigas, em que os nobres, os reis, eles tinham uma força sobrenatural, onde havia bruxaria e feitiçaria e poderes, coisas do tipo, até chegar numa idade onde a história se torna bem mais realista, mas sempre transpassada por uma visão que é ficção. O Vico, importante filósofo da história, importante pai da discussão da filosofia da história, inclusive, é bastante interessante, e até, talvez em alguns aspectos, melhor do que esses autores que nós vamos ver, essa ideia aqui da espiral é muito mais interessante, nós vamos ver a leitura do Morgan, por exemplo, que nós vamos observar hoje, não tem uma espiral, nós temos uma linha mesmo, nós temos uma concepção linear de progresso, e, sobretudo, no Auguste Comte também, essas estágios aqui, é bem diferente da ideia do Vico, tem em comum, talvez o fato de ter três etapas, mas, ele pensa, em algum sentido, também, que o homem cria uma visão mais ou menos religiosa, o que ele chama de religião, inclusive, estado teológico, não é a religião propriamente dita, mas ela tem essas etapas subníveis aqui, do fetichismo, que é a crença na superstição, em poderes sobrenaturais, que é o desconhecimento total de que a natureza tem algum ordenamento, tudo na natureza deve ser explicado de forma supersticiosa, o politeísmo, e aí, via monoteísmo, os homens entrariam nesse estado em que se pensa a própria história, o próprio homem, no sentido que caminha para um pensamento filosófico, com conceitos abstratos, um progresso que ocorre dentro da própria religião, a religião que nasce, na verdade, da superstição, e que chega no terceiro estado como estado científico, chamado de positivo, esses nomes, olha que interessante, aqui, em comum, talvez, com o Vicô, a ideia de que o estado teológico pode ser chamado de estado fictício, ele fala também, podemos chamá-lo, estado fictício, da mesma forma, o metafísico, de abstrato, e o científico como estado positivo, e a própria religiosidade deveria ser transformada numa religião positiva, para o Augusto Conte, essa visão do positivismo, que é a ideia do Conte mesmo, a contribuição dele para influenciar a sociologia francesa, influencia a filosofia, influencia muito o Brasil, o Brasil, a ordem e progresso da nossa bandeira, é um lema positivista do Conte, no Brasil nós vamos ter um tempo positivista, vai ter, inclusive, mais importância no Brasil do que melhor na própria França, onde surgem as ideias, o que é meio absurdo, inclusive, uma coisa estranha na nossa história, essa supervalorização dessa corrente do Conte, O Conte, que é um pensador muito interessante, mas os aspectos, vamos dizer assim, mais estranhos e mais exóticos, que beiram ali uma seita religiosa que tem, talvez, achado mais raízes aqui no Brasil, não o melhor das suas ideias, talvez o pior delas, nossos intelectuais que foram estudar Conte ao invés de estudar outros autores, que foram estudar, se formaram basicamente dentro do campo das ciências humanas, estudando autores de muitos séculos atrás, não acompanharam ideias mais recentes, algumas ideias vão vir tardiamente para o Brasil, um dos casos delas é o Boas, que estávamos falando aqui, e tal, é isso, né, ele estava tratando aqui também, então, de três estados, então, nós vamos ver algo semelhante no Morgan, certo, ficou, eu hoje mudei o meu apontador, né, eu coloquei aqui esse mais bonitinho, mas aí ele não, o mouse não consegue mudar os slides, eu tenho que fazer pelo controle aqui, não sei se foi, não sei se está valendo a pena por esse ponteirinho mais bonitinho aqui não, viu, esse trecho aqui do Spencer não vai dar tempo de a gente falar hoje, bom, vou citar por cima, ele vai comentar que nós, em algumas regiões, nós vamos encontrar, por exemplo, características fisiológicas, em braços, corpo, os membros, por exemplo, inferiores, as pernas, são mais curtas, as pernas dos papuas, lembrando os quadrúmenos, isso nos lembra muito aquela discussão que a gente estava vendo no Rousseau, a ideia, então, aqui, essa é a visão bem próxima da pseudociência, de que haveriam povos com características de um homem mais primitivo, por exemplo, sugerindo aqui Spencer, como outros autores do século XVIII e do século XX vão continuar ainda a pensar de maneira muito próxima a essa, e a ideia é contrastar, por exemplo, com o europeu, que teria a extremidade torácica e abdominal, etc. Muito comprimento, robustez das pernas, apresentando neles uma maior heterogeneidade, então. Bom, nós vamos ver, esse é o tipo de dado que o Boas vai desmentir, muito bem, inclusive, o texto do Boas, ele vai citar, por exemplo, que na África, ao contrário do que está dizendo aqui o Spencer, exatamente o contrário do que está dizendo aqui o Spencer, dentro do continente africano, existe uma variedade muito maior dessas características, sabe, medindo o tamanho dos mãos e das pernas, e nós temos regiões da África em que as pernas são muito mais longas do que de qualquer europeu, inclusive ali, algumas tribos que têm essas características, veja, que não é racial, é da tribo, isso a gente aprende, Morgan também caminha muito para nos ensinar isso, as regras de casamento vão ajudar a explicar algumas características físicas mais do que questão racial, porque se um grupo, uma tribo, só pode casar dentro daquela tribo, eles vão compartilhar características genéticas muito próximas, não vai ter uma variedade tão grande, e talvez algumas características vão, passado muito tempo, ser mantidas em uma certa similitude, em uma certa semelhança, eu estou falando do, eu não sei porque acabei lembrando, do mesmo Durkheim falando também da solidariedade mecânica, ele fala também de semelhança física, o vídeo da autora que eu passei para vocês, ela não fala disso, até porque é o tipo de comentário do Durkheim que pega mal, a autora que eu passei para vocês, ela gosta bastante do Durkheim, tenta até valorizar bastante as ideias dele, deve ser valorizada, tem ideias muito interessantes, ele merece ser lido, estudado, mas ele tem também os traços que o aproximam dessas suas fontes, o próprio Spencer, Na África, nós temos povos de membros extremamente longos, e nós temos os pigmeus que são de membros bastante curtos, quer dizer, a suposta raça desses povos, porque não é raça no sentido biológico, aliás, o Darwin já discordava do emprego desse termo de raça, nesse sentido que era usado, ela tem uma variedade maior de características desse tipo do que dentro da Europa, não é uma característica do europeu isso que o Spencer está falando, não existe isso, é uma falácia, o próprio estudo, baseado nessas premissas equivocadas, vai mostrar que as suas teorias e hipóteses estão erradas, e o Boas vai nos ajudar muito nisso, ele vai mostrar, ele vai continuar, sabe, se apoiando em medidas de corpo, por exemplo, para dizer o contrário do que está dizendo o Spencer, mas o problema é que ele está ainda fazendo antropologia à maneira de um naturalista, né, lembremos do Rousseau, o Rousseau, que antecibe que tem essa ideia muito bela e coloca a questão da alteridade, preocupado com a questão da alteridade, ele não queria que as pessoas viajassem ao mundo para medir outros homens, para medir o crânio, o braço, mas é isso efetivamente que a antropologia vai fazer no seu início, ela não vai seguir tanto o plano do Rousseau, ela não vai lá para estudar a princípio, a cultura, os hábitos, até porque o europeu vai chegar lá e nem sabe falar a língua deles, o primeiro interesse é mais um olhar de um naturalista, e a antropologia vai estar dentro de um campo das ciências naturais, nós vamos ver isso também hoje, então a princípio ela vai querer quantificar, medir e pensar de uma maneira assombrosa, e esse tipo de maneira assombrosa que se pensa durante muito tempo para estudar o homem, ela vai se encontrar ainda no Boas, espero que vocês identifiquem isso, ainda a gente vai ter tempo de falar isso bastante nas aulas gravadas, por exemplo, a analogia às plantas que são determinadas pelo clima, vamos medir os homens e talvez relacionar as suas características físicas com a característica geográfica, o clima, etc., como se estivesse estudando uma planta, não se percebe que está propondo estudar a cultura, mas estamos usando o método do Botânica, o método da Zoologia, e o que isso vai nos ensinar sobre a cultura? Bom, essa visão vai ser muito forte e depois das ideias do Darwin, a influência da biologia vai ainda ser reforçada dentro do campo da antropologia e o que vai de fato por fim nessas ideias, nessas teorias é seu próprio fracasso, é que as hipóteses não se verificam, é que os dados não permitem concluir nada, elas são inconclusas, mas demora muitas décadas e talvez quase um século para se dar conta realmente disso, tanto que nesse texto Raça e História estão convidando o Levi-Strauss para falar sobre raça, um antropólogo e chamou ele para falar sobre raça, ele precisa começar sua conferência, espero que alguns já tenham lido, falando, olha, não posso falar que isso é de contribuição das raças, seria um grave erro, infelizmente um erro que os antropólogos cometeram, que raça é um conceito biológico, e quando nós falamos de etnias, para tratar do que nós chamamos de linguagem comum de raças, que é uma linguagem errada tanto antropologicamente quanto biologicamente, mas ela não pode ser excluída porque ela ainda faz parte do uso da linguagem comum, nós estamos diante de um fenômeno que é totalmente dominado pela cultura, infelizmente a biologia pareceu dar um falso suporte a essa discussão, né, é assim que o Lênis trouxe, chega a esse nosso tema, via do seu próprio texto, que vocês devem ler, sobretudo para esse trabalho, tá, eu falei que não ia falar disso, eu falei demais, mas ele está medindo aqui, grande, não sou o Spencer, olha aqui que interessante, aqui o Darwin citando o Spencer, como eu disse, não o contrário, e é claro, o texto do Darwin de 59, ele está citando o Spencer, textos que ele escreveu antes, 52, 55, tá, ele vai citar aqui, como o Spencer, ó, que interessante, já contrapôs, né, no texto publicado em 52 e republicado em 58, como ele já contrapôs a teoria criacionista à teoria do desenvolvimento de seres vivos, olha que interessante, né, não é chamada de evolução aqui, é chamada de desenvolvimento, inclusive em alemão tem um termo desenvolvimento, é sinônimo de evolução, vários biólogos usavam a expressão que a gente traduz por desenvolvimento, Entwicklung, como expressão da evolução, baseada na analogia das produções domésticas, isso é interessante, porque é exatamente o que faz o Darwin e vários na sua época, é, o Darwin molda o seu conceito de seleção natural, vendo a seleção que não é natural, artificial, vendo como o homem que cria animais seleciona características, como, eu tenho uma boa vaca leiteira, faz cruzamento das vacas produzindo mais leite, né, e o Darwin, da mesma maneira, o Spencer já estava pensando nesse sentido, veja que tem sempre não só o Spencer, não só o Darwin, vários cientistas, né, muitos já estavam na mesma suspeita, a grande contribuição do Darwin foi fornecer dados que comprovam, e por isso ele demorou tanto para publicar, uma obra que ele demorou tanto para desenvolver, porque ele não queria só publicar mais uma teoria, ele queria publicar uma teoria com o mais alto grau de comprovação possível, então ele fez o que, por exemplo, o Spencer não fez, o que não fez tanto o Lamarck, ele faz muitas observações meticulosas que servem para fornecer na sua época a melhor teoria, até hoje, aliás, a melhor teoria, embora tenha sido bastante reformulada, né, por causa da teoria genética, né, etc. O Darwin, né, ele era muito respeitoso aos seus contemporâneos, inclusive dá muito mérito a eles, ao próprio Lamarck, às vezes a gente aprende sobre o Darwin e o Lamarck também no ensino médio, se vocês vão ler o texto do Darwin, vocês vão ver o quanto que o Darwin era elogioso ao Lamarck e não dá tanto descrédito como se costuma apresentar na história da ciência, ao contrário, ele até dá mais crédito do que a gente imagina, ele até fala, olha, pode ser que ele esteja certo e eu não, né, talvez por ser um homem muito fino, um intelectual muito respeitoso, que ele era, como era o Leibniz, por exemplo, mas é mais do que isso, é porque estamos num âmbito ainda muito teórico e o bom cientista é assim, o bom cientista nunca tem convicção de nada, ele vai citar então o Morgan, desculpa, eu estou muito cansado, gente, minha cabeça está devagar, ele vai citar então o Spencer, não o Morgan, tá bom, o Morgan não, o Morgan escreveu depois, ele vai citar o Spencer, ele vai citar o Spencer inclusive como fonte de uma frase que resume o próprio pensamento do dar, foi o Spencer que cunhou uma frase que resume o pensamento do dar, né, ele vai dizer o que eu chamo de seleção natural, foi chamado por Herbert Spencer de sobrevivência do mais apto, do mais adaptado, do melhor adaptado, fittest, né, aquele que é mais, aquele que se ajusta melhor as condições, fit, tem a ver muito com ajustar, né, em inglês, por exemplo, e que é mais exato e às vezes mais conveniente, interessante, aí já é um momento em que o Spencer apresenta algumas ideias do Darwin e o próprio Darwin fala, olha, ele está explicando aqui de uma forma muito interessante, até talvez, às vezes, mais conveniente, uma maneira mais conveniente de dizer o que eu estava também propondo, de que o ambiente não seleciona necessariamente o melhor, essa é a ideia errada do Darwin, ao contrário, o ambiente seleciona o que está melhor adaptado e mudando o ambiente, não necessariamente o animal mais rápido é o que está melhor adaptado, o animal mais forte, né, porque é uma questão muito mais complicada dessa relação entre o ser vivo, orgânico e o seu ambiente em que a própria dinâmica do ambiente alterando nem sempre o melhor, entre aspas, o mais rápido, o mais forte é o melhor adaptado. Nós temos princípios, por exemplo, de conservação de energia, nós temos a camuflagem, por exemplo, ao invés da fuga como estratégia das presas, enfim, o Darwin vai ver a complexidade que é a própria ideia de evolução e o próprio Darwin abre um caminho muito importante para essa discussão também do evolucionismo via Spencer e Tirkheim de que estar à frente desse progresso talvez não seja sinônimo de melhor, né, essa questão começa a ser colocada pelo Spencer e vai ser colocada de maneira decisiva pelo Tirkheim como negativa, não é porque a sociedade é mais complexa que ela tem qualidades morais, não é porque nós somos menos simples que tudo funciona bem, não é porque o nosso corpo, a profissão e a analogia é um organismo, não é porque a gente tem estômago, esôfago, intestino fino e delgado, e grosso, reto, e tudo aquilo que faz para o nosso sistema digestivo e você pega um animal anfípio, ele tem um sistema digestivo muito mais simples, não é porque o nosso é mais complexo que necessariamente ele é melhor ou ele funciona melhor, né, ele pode ser mais avançado em vários aspectos, né, mas não necessariamente sinônimo de melhor. Interessante, o Darwin, claro, ele sabe disso, porque mais do que todos e antes e depois deles terem pensado a evolução como um progresso no sentido do space, e do conte, eles vão perceber que não é assim tão simples, a ideia de progresso talvez não seja sinônimo de algo melhor, né, o próprio Darwin nos leva a perceber isso, porque vários seres evitam que é o melhor, o que está melhor adaptado está justamente para além de juízos de valor, né, e, por exemplo, ao invés da fuga, ele pode desenvolver a habilidade de camuflagem, como, por exemplo, um animal que numa dada circunstância a velocidade é fundamental para fugir de uma população grande de predadores, se de repente essa população de predadores chega no máximo e começa a desaparecer, não necessariamente agora o mais rápido vai ser o mais adaptado, a circunstância pode mudar e também as características vão mudar, né, não há uma constante, né, então nós vamos ver nesse meio de que as ideias do Darwin estavam para surgir, já haviam pessoas pensando no mesmo sentido, mas nenhuma delas tira a importância do pensamento do Darwin porque faltava a todas elas o que sobrava do Darwin, pesquisa, evitência, o Darwin demorou muitos anos para chegar à versão final do seu texto, né, e até corre para complicar ela porque ele percebe que ele vai perder talvez o caráter inédito de descoberta, mas ele como uma pessoa muito perfeccionista, esse é um cientista, nunca achava que estava pronta para ser publicada, né, bom, quando a gente pula para o Morgan, esse espectro das ciências naturais vai se reduzindo, mas vai ficando preso ao Morgan uma ideia de antropologia ainda um pouco a próxima às ciências naturais no sentido de pretender um método geral de explicar no meio de leis de um desenvolvimento de um progresso e mais uma ciência propriamente muito mais histórica, né, um elemento muito mais histórico. Nós temos naquilo que o Morgan vai ser visto como uma falha teórica que ele não vai de fato conseguir comprovar como ele pretendia, o que vai ser desmentido em termos teóricos, no fundo tinha uma intenção muito interessante e é de colocar todas as culturas humanas, a humanidade em toda essa sua variedade dentro de um esquema geral que a gente consiga identificar o lugar de cada uma delas, né, isso ele vai fazer preso a essa ideia de etapas, de níveis de desenvolvimento e tem mais a ver com essa tradição do Spencer que remete a Conte, que remete a Niconto que talvez com o Darwinismo, mas que como a gente viu com o sucesso dessa teoria evolutiva da biologia, a teoria evolutiva cultural antropológica também vai achar que é o melhor caminho este da escala evolutiva. O erro dele está em reduzir toda a variedade humana a uma só linha de desenvolvimento, o que nem no Darwin é assim, cada espécie tem uma linha de desenvolvimento, se fosse pensar em analogia à cultura, cada uma deveria desenvolver por seu próprio caminho, como na teoria da evolução, nós temos um processo de especiação, quando surgem as espécies, é como uma raiz que vai ramificando, abrindo ramos, ou galhos, se vocês quiserem, não é? E cada uma segue caminho, há o caminho da extinção que interrompe, acabou, ali, ela vai bifurcar e outras espécies vão continuar o seu caminho, então, elas não necessariamente andam, cada uma delas, seguindo os mesmos passos, cada uma segue um tipo determinado de desenvolvimento. A teoria do Morgan é, isso, completamente avessa à teoria da evolução do Darwin, ele pensa todas as manifestações sociais por uma mesma escala de elementos de desenvolvimento, né? Então, isso vai se mostrar falso, insustentável, quando se começa a entender cada cultura por ela mesma, mas enquanto não se conhecia cada cultura por ela mesma, essa teoria do Morgan parece muito tentadora, muito convincente, a gente vai falar disso na aula que vem, por que que ela é tão tentadora, por que que ela é tão convincente, apesar de ela ter coisas muito suspeitas por trás, né? Então, no revolucionismo do Morgan, ele vai dividir em etapas e períodos, né? E aqui são sete períodos da selvageria à civilização, tá? Tá lá no texto de vocês, isso aqui é uma cópia, tá? Do que tá no texto de vocês lá, tá? Vocês podem olhar o texto de vocês, achar isso, tá? Então, nós temos fases, na verdade, são três também, que é selvageria, barbária e civilização, mas cada uma é uma tela subdividida em períodos inicial, intermediário e final, né? Menos a civilização, ela não tá subdividida, por isso que dá sete. deveria dar nove se tivesse igual, mas não está, né? Aqui ela já já para. E ele descreve cada etapa dessas e aqui é uma espécie de resumo. O critério principal do Morgan é a técnica, a tecnologia. Esse é o critério para estabelecer a ordem, as fases, os estados, os estados, né? Nos termos deles, status, né? Como níveis ou estados. A técnica, no entanto, o próprio Morgan sabia, não é a forma definitiva. O próprio, o próprio Augusto Conte, que pensava também em etapas e estágios, ele também separava o desenvolvimento técnico, científico e moral. Então, já havia, antes do Morgan, já se havia colocado em questão que o progresso não se mede exclusivamente pela técnica. Mas, para o Morgan, a técnica é o que tem o caráter mais claro e auxiliar a entender em que momento cada cultura e cada civilização se encontra. Então, ele vai explicar o status, o estado ou nível intermediário de selvageria, como tem início com a aquisição da dieta de subsistência baseada em peixes, conhecimento do uso do fogo e ele termina com o uso do arco e flecha. A humanidade, enquanto nessa condição, espalhou-se a partir de seu habitat original por grande parte da superfície da Terra, entre tribos ainda existentes. Aqui está o problema do seu pensamento. Ele olha para o presente. Ele não pensa esse estado como estando no passado. Ele olha para o presente. Veja, isso, por exemplo, no Darwin, seria impensável. Você não pode olhar para o presente e querer achar uma espécie com as características do ancestral de alguma espécie atual, não é? Você não pode, você não vai encontrar em lugar nenhum a ancestralidade do homem. O que a gente encontra no presente são, talvez, espécies que têm uma origem comum, mas que evoluíram de uma maneira distinta. Veja, o Morgan não pensa assim. Ele pensa como se, por algum motivo, em algum lugar do mundo, o ser humano tenha ficado parado no tempo, o que é muito, muito... Ninguém colocou esse tipo de questão, parece, para o Morgan, mas como assim? Como é que eles ficaram parados no tempo? Por que eles ficaram congelados? Por que eles não modificaram? Ele acha, por exemplo, que entre tribos ainda existentes, existem algumas que estão no estágio intermediário de selvageria, não no inicial, mas no intermediário, por exemplo, os australianos e a maior parte dos polinésios, quando foram descobertos. Na época que os europeus chegaram lá, na polinésia, eles viram eles no estágio intermediário de selvageria. e será suficiente dar uma ou mais exemplos de cada estágio. Ele vai falar assim, basta eu dar poucos exemplos que aí vocês já entendem tudo. Você já tem uma imagem do que é essa etapa do desenvolvimento humano. Aí, no estágio superior de selvageria, ele vai dizer, ela começa, onde parou a outra, ela começa com a invenção do arco e flecha e termina com a invenção da cerâmica. Ou saber modelar o barro e tal. O texto do Lévi-Strauss vai voltar a essas questões, vai desmontar essas ideias, na verdade. Mas vamos primeiro conhecer elas, não eram para depois ver elas desmontadas, criticadas. No tempo da sua descoberta, encontravam-se no estado superior de selvageria as tribos dos atapássos no teitório de Hudson, as tribos do Vale de Colômbia e certas tribos costeiras da América do Norte e do Sul. Aqui ele já está falando do nosso continente. Ele está citando regiões dos Estados Unidos. Isso encerra o período da selvageria. Então, nós seríamos, de fato, povos selvagens de um estado mais avançado na América, de um estado mais arcaico ou mais primitivo, sobretudo na Austrália. Na Austrália, em que não dominam o ferro, em que tem técnicas que eles consideravam rudimentárias. Houve semelhantes às técnicas mais primitivas do homem. Então, vejam como ele está aqui aplicando um critério evolutivo, mas olhando para o presente, mas sem suspeitar de que tem algo errado com isso. Talvez ele mesmo esteja bastante curioso de entender por que aquele povo ficou parado no tempo, por que desde que vieram ao mundo até agora está do mesmo jeito. Isso parece uma coisa meio absurda. Eu acredito que os próprios autores que são uma fonte dessas teorias que nós citamos, a gente viu aqui, o Vigo, por exemplo, ele poderia dar uma espécie de resposta a isso. Ele poderia dizer é porque, na verdade, as civilizações têm começo, meio e fim. Elas surgem e acabam. E quando elas acabam, elas têm que se reinventar, se recriar. Mas o próprio Morgan, ele não vai deixar isso muito claro, não. Isso nós tentamos entender melhor uma coisa muito misteriosa e talvez parece meio furada a ideia de que tem pessoas que ficaram paradas no tempo em certos lugares do mundo. Bom, aí ele vai dizer, olha só que interessante, isso é importante também, nós vamos ver isso bastante no texto do Lévi-Strauss. E já há uma diferença da época do Lévi-Strauss para a época do Morgan, o nível de desenvolvimento da arqueologia. A arqueologia, talvez, mais do que a teoria do Darwin, vai, a princípio, ajudar essas teorias bem furadas a parecer ter um grau de confiança, mas também depois elas mesmas vão nos ajudar a separar as coisas do tempo. Nós não podemos entender as eras que se estudam pela arqueologia olhando para o presente, isso é do passado. Mas o próprio Morgan vai falar os termos idade da pedra, do bronze, do ferro, introduzidos por arqueólogos dinamarqueiros, têm sido extremamente úteis para certos propósitos e continuarão a sê-los para a classificação dos objetos de arte antiga, de técnicas que não existem mais na Europa, mas fizeram parte do seu passado. Então, aqui estão os níveis, então nós temos o arquiflexo que a gente viu antes era o fogo, está vendo? Aqui, antes de tudo, antes de conhecer o fogo, nós estaremos na infância da raça humana. Então, veja também o paralelo das fases de desenvolvimento do homem. O estado inicial de selvageria foi chamado pelo próprio Morgan de infância da humanidade. Então, olha só que interessante, ele está julgando as pessoas lá na Austrália como estando próximo do estado de infância da humanidade. Claro que isso é bastante preconceituoso, não é? E nós vamos aprender, mas vai demorar tempo para o europeu conseguir se livrar dos preconceitos para conseguir fazer uma antropologia criteriosa. Enquanto ele está ainda cego pelos preconceitos, ele vai achar que está entendendo tudo, conhecendo tudo, só porque ele remete certas técnicas a uma técnica semelhantes utilizadas por ele no passado. Isso não é entender as coisas, não é? Isso é, na verdade, não entendê-las. Relacionar o homem do presente com o seu passado certamente está no caminho da não compreensão, ou da má compreensão. A barbárie, a gente viu isso no próprio texto, a menção da cerâmica vai ser o que marca o início da barbárie, aí a domesticação de animais, milho, de plantas, acho que ele vai usar até o novo. Alguns vão domesticar animais, outros vão desenvolver agricultura, não precisa ter os dois, mas ter um ou outro já marca a saída dessa fase da selvageria para barbárie. A construção, os tijolos, adoro, pedras, as edificações, aí nós vamos ter a invenção, o processo de fundir em merda de ferro, o uso de ferramentas de ferro, o grupo que marca a fase final da barbárie, mas a civilização só vai ser considerada como estado de civilização a cultura que desenvolve alfabeto fonético e uso de escrita. É engraçado que aqui a selva de alfabeto fonético é para diferenciar, sabe, eu enordo, quer dizer, você desenhar uma coisa que parece objeto, não é ainda a linguagem, não é alfabeto, é o alfabeto que é aquele que reproduz a fala, parece que vai ser o definitivo importante para o Morgan, é o critério dele, é outro tipo de linguagem ainda muito próxima da arte, ainda muito metafórica, não é a linguagem propriamente. Bom, todos esses critérios vão ser, vão marcar muito preconceito, inclusive com que os historiadores e os arqueólogos vão continuar olhando para o seu presente. Tem monumentos na África, por exemplo, que quando são descobertos mais ou menos nessa época, e início do século XX, também se começa a fazer escalações, expedições, na época do Napoleão que começa a ter muitas expedições para a África, para o Egito, e estudos dessas civilizações anticas, na época do Napoleão. Então, aí já é por aí mesmo. Aí, no início do século XX, também, vão descobrir monumentos na África, ali no coração da África, de pedra, edificações em proporções bastante grandes. E essa pensão preconceituosa que nasce dessas teorias, eles achavam que os africanos só sabiam construir cabanas de palha, eles não sabiam construir com tijolo. Aí, quando eles acham uma construção lá na África, na região do centro, para o sul, um monumento com construção com pedras lapidadas, eles ficam se perguntando quem que fez aquilo. E vão desenvolver várias teorias absurdas de pessoas que foram lá e construíram. Quando a arqueologia hoje sabe que foram os preconceitos que cegaram aqueles homens de saber a verdade que foram os próprios povos daquela região que construíram. e, em algum momento, eles abandonaram o uso daquelas técnicas e preferiram usar outras técnicas. Mas você vê essa ideia de civilização como tendo que ter necessariamente a construção de pedra, não é? É uma coisa que parece para... Hoje, a gente olha e vê que é totalmente gratuita, mas ela tem uma razão de ser na cabeça desses primeiros antropólogos e dos arqueólogos. Eles não conseguirem entender o outro se não pelo seu próprio padrão de medida. Queria conhecer um caminho diferente do Rousseau. O Rousseau queria que a gente visse a variedade do homem para entender o que é o homem. Eles, ao contrário, eles queriam entender a variedade do homem pelo que era ele mesmo, pelo que era a própria civilização europeia em suas fases, em suas etapas. Esse é o caminho da antropologia que vai dar errado, que não vai ter futuro, mas ela vai durar um bom tempo, ela vai ter ali quase um século de credibilidade. Aí ele vai dizer, enquanto a África era, e é um caso étnico de selvageria barbárie, a Austrália e a Polinésia estavam na selvageria por isso. Estrada a diferença aqui, né? Do presente. Ele vê no continente africano vários estágios diferentes. Ele vê na Austrália um só estágio predominante na Polinésia. A América também vai ser semelhante, da mesma forma, a família indígena da América, diferente de qualquer outro existente, exemplificava a condição da humanidade em três períodos étnicos. Então, quando você chega na América, você vai ver povos que não têm... Todos tinham cerâmica e arquiteto, mas alguns tinham metalurgia, outros não tinham. Alguns tinham construções com pedras, outros não tinham. Outros, uns domesticavam animais e plantas e outros não. O que é mentira, todos já domesticavam plantas e animais. Ele achava que alguns não, que eram só coletores. É a imagem ainda falsa também que você tem dos povos da América. Aqui, a gente hoje sabe pela antropologia e pela arqueologia que todo o continente americano tem sinais de que as terras foram cultivadas desde muito tempo. Mas ele achava que não. Nós temos seres que estão... aqui na América nós teríamos uma curiosa dispersão de três períodos étnicos sucessivos ao mesmo tempo. Mais ou menos ao mesmo tempo. Veja que a domesticação de animais estaria no período intermediário da barbá. Todos já sabiam cultivar plantas, na verdade, mas enfim, domesticar animais alguns deles já usavam esse tipo de prática. aí ele vai dizer também que os índios do extremo norte, alguma das tribos costeiras da América do Norte e do Sul, estavam no estado superior da selvageria. Os índios, parcialmente aldeados, a leste do Mississipo, estavam no estado inferior de barbárie. E os povos da América do Norte e do Sul estavam no status intermediário. Dentro do período histórico, ainda não houve uma oportunidade como essa para se recuperar uma informação completa e minuciosa sobre o curso da experiência do progresso humano do desenvolvimento de suas artes e instituições através desse período sucessivo. Então, o que ele imaginava? Vamos lá para a América e nós vamos ter ali uma coisa que nós nunca vimos. Nós vamos ver três momentos sucessivos da escala evolutiva humana. Bom, é uma ideia meio esquisita, no mínimo para se suspeitar. Por que ele acha que num continente a cada lugar parou num estado? não é? E, na verdade, ele queria mesmo entender isso. Agora, vamos passar para alguns trechos do Feyenoord, do Edward Feyenoord. Vamos ver a ação. Está quase dez. É só isso aqui, do Feyenoord, que a gente acaba. Eu vou... Vamos lendo aqui. Se o áudio me atrapalhar, mantenham firme se ela é em tudo bem, que eu acho que vocês me acompanham. está bom? Olha que interessante aqui no Edward Feyenoord. É... Emparação entre cultura e civilização. Olha que interessante. Como eu havia dito para vocês, isso é muito importante para a gente entender a história da antropologia. Cultura ou civilização é como se fosse a mesma coisa, não é? Tomada no seu sentido amplo, etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Vou dizer para vocês em alguns lugares que a ideia de cultura do Boas é muito diferente da do Taylor. Não é. Não é. É muito semelhante. É um erro. Achar que ele já pensa a cultura no sentido não-etnocêntico. o Boas vai continuar pensando muito parecida com isso. É quase igual. Ele só vai falar, olha, já que são casos tão diversos, não é cultura ou civilização, mas são as culturas. No plural. Está certo? Mas ele não está ainda separando as culturas do progresso. Nós vamos ver isso nas aulas gravadas. Mas é bom frisar hoje para vocês já irem percebendo e se familiarizando com a fonte teórica do Boas. E não é nada menos do que autores revolucionistas. Ele ainda estava bastante preso a várias de suas concepções. Não ultrapassa tanto assim elas. Embora ele tenha lutado contra preconceitos e lutado contra o racismo. Esses autores eram bem mais preconceituosos e mais racistas que o Boas. Mas em termos de cientistas, o Boas não é um cientista muito melhor do que eles. Ele está preso a um método de ciência ultrapassado tanto quanto ele. a antropologia vai demorar para adquirir um método próprio e maduro de pensar. Enquanto ela não tem, ela imita das ciências naturais. Isso leva ela a reafirmar preconceitos, erros, equívocos e dar a eles uma aparência científica. Esse que eu estou explicando agora mesmo, não se preocupem ainda em entender ele. Eu não vou nem exigir que vocês tenham entendido. só estou tentando apresentar vários autores do evolucionismo para vocês terem uma ideia geral. O que eu quero que vocês guardem mais é essas etapas aqui do Morgan, tá bom? O nome é Morgan. E como, com base nessas etapas, ele classificava culturas ou civilizações de sua época. Então, ele falava, os australianos de hoje do presente estão nessa fase, tá certo? A América tem povos que estão em três períodos diferentes, tá certo? Isso ficou claro? Isso é do Morgan, tá bom? Isso ficou claro? O pessoal pode me responder. Sim. Então, isso é uma das coisas que eu quero que vocês gravem. Por quê? Porque quando nós formos ler o Lermestros, ele vai falar sobre isso, tá certo? Só isso, tá bom? o resto é mais para enriquecer a discussão, para vocês entenderem o que o Darwin tem a ver com o evolucionismo. Bom, ele não tem tanto a ver com o evolucionismo. Então, estou tentando mostrar para vocês que são teorias próprias de autores que influenciaram, apesar de chamar evolucionismo cultural ou evolucionismo social, as ideias do Darwin não são a fonte dessas ideias. Aliás, essas ideias do Darwin até ajudariam a de um palo, se bem interpretado, tá? Isso vai ser importante porque mais para frente nós vamos falar sobre o verdadeiro e o falso evolucionismo. Aí eu vou voltar a tudo isso, vou falar sobre tudo isso lendo o Lermestros, tá bom? O verdadeiro evolucionismo é o do Darwin, o falso evolucionismo é desses autores. É falso no sentido de que são teorias que não se sustentam. As hipóteses deles caem, tá bom? O método de classificação que eles usam não vale. Certo? Beleza? Então vamos para o Tyler para a gente terminar. Cultura ou civilização, veja que são sinônimos aqui para ele, né? Elas remetem ao sentido etnográfico que incluiu crenças, arte, moral, conhecimento, costumes, capacidades, hábitos. Veja que é diferente do Morgan, embora ele pense em uma escala evolutiva, o Morgan priorizava a técnica, tá bom? O Marx, inclusive, vai gostar do Morgan porque o Marx também priorizava a sociedade capitalista pelos meios de produção. Ele vai achar bastante interessante que o Morgan também tenta classificar as culturas pelas suas técnicas, seus meios de produção, tá? A situação da cultura, diz o Tyler, entre as várias sociedades da humanidade, na medida em que possa ser investigada. O interessante aqui, a situação da cultura, quer dizer, também o estado, o nível de desenvolvimento da cultura, na medida em que possa ser investigada segundo princípios gerais. Isso é igual a todos os evolucionistas. Todos querem estudar as várias culturas humanas por elementos gerais, tá bom? Princípios gerais. É um tema adequado para o estudo de leis do pensamento e da ação humana. Veja que nem as ciências naturais têm leis, tá? Eles estão imitando, né, as ciências naturais. De um lado, a uniformidade que tão amplamente permeia a civilização, eles acham que ela é uniforme, que ela é semelhante em todo lugar, ela pode ser atribuída em grande medida à ação uniforme e causas uniformes. É isso que é, que curioso, né? Quer dizer, quem estuda o Egito Antigo, sabe que o Egito Antigo pode ter coisas parecidas com outra civilização, mas não é igual. Não existe uniformidade, mas eles acreditavam numa uniformidade, tá? De outro, os seus vários daos podem ser vistos como estágios de desenvolvimento e evolução. Isso é igual, tá vendo? Igual o Morgan, né? Ele pensa também em estágio de desenvolvimento ou evolução. Cada um, o resultado da história prévia e pronto para desempenhar seu próprio papel na modelagem da história do futuro. Aí ele vai continuar. Eles se apegam firmemente à doutrina do Pitágoras de uma ordem que permeia o cosmos universal. Afirmam, junto com Aristóteles, que a natureza é cheia de episódios incoerentes como uma tragédia ruim. Ela não é assim. Ela não é. É a ideia de que a natureza não dá sal. Na natureza não tem coisa sem sentido ou grafita. Tudo está ligado. Tudo deve fazer sentido. Tudo deve ser semelhante num nível ou no outro. É diferente, mas entre as diferenças existem níveis de parentesco e semelhança. Concordam com Leibniz naquilo que chama meu axioma, que é a natureza não está salvo. E seguem o seu grande princípio, usualmente pouco empregado, de que nada acontece sem razão. Mesmo quando se estudam as estruturas, os hábitos de plantas e animais, olha o paralelo com as ciências naturais, ou se investigam as funções inferiores, inclusive dos seres humanos, essas ideias centrais não são ignoradas. Tudo deve ter um motivo, uma razão de ser. Isso é um caminho também para o funcionalismo. Essa corrente que vem depois do evolucionismo como a gente funcionalista, ela pensa assim, se esses fóruns têm esse tipo de religião, não é à toa, ela tem alguma função na sociedade, ela deve servir para alguma coisa. E eles pensavam coisas do tipo, eles não têm um Estado e não têm direito. Alguma coisa na religião deve desempenhar a função ou o papel do Estado. Eles pensavam como isso, pensa no desenvolvimento do organismo que vai surgindo partes. Então, os organismos mais complexos ou as culturas mais complexas, ela teria mais partes. Por exemplo, os seres mais simples, lembra da biologia? Não tem o mesmo aparelho digestivo com tantos órgãos, tem menos órgãos, não tem um aparelho respiratório mais simples, não é? Os que são mais complexos e mais avançados têm mais elementos. Então, uma sociedade que tem leis, Estado, escrita, ciência, arte, religião, ela é mais complexa, ela é mais avançada. As mais simples, elas têm menos coisas, menos elementos. Era mais ou menos assim que pensava o Tyler, dentro de uma tradição que tem mais a ver com o Spencer, com o Augusto Cout, com o Vico, do que com o Darwin. Mas depois que o Spencer faz um paralelo com a biologia, eles vão achar que eles estão no caminho da verdadeira ciência, do verdadeiro conhecimento do óculos. Então, como todo o mundo está mal preparado para aceitar o estudo da vida humana como um ramo da ciência natural? Olha só, que interessante. Ele acha que deve se estudar a vida humana dentro das ciências naturais, inclusive as culturas. E para, no sentido âmbito, seguir a exigência do poeta de considerar a moral como as coisas naturais. Inclusive a moral, os costumes, ela tem que ser pensada como as ciências naturais pensam os órgãos, os organismos. Tudo tem que ter uma razão de ser. Como na biologia, a gente entende o órgão pelo que ele faz dentro do corpo, para que ele serve. Também as culturas, aquilo que faz parte dela tem que ser visto assim. Isso abre o caminho do evolucionismo para o funcionalismo, passando pelo Spencer, sobretudo. Para muitas mentes educadas, parece haver algo insolente, repulsivo, na ideia de que a história da humanidade seja uma parte essencial da história da natureza, de que nossos pensamentos, desejos e ações funcionem de acordo com leis tão definidas quanto aquelas que governam o movimento das ondas, a combinação dos ácidos e alcalinos e o crescimento das plantas e dos animais. As pessoas vão continuar presas a esse padrão de ciência natural para as ciências humanas até 1950. Isso vai ser muito forte. Mas, infelizmente, é um padrão. Infelizmente, não felizmente, esse padrão vai se mostrar como insustentável. Como imitar a ciência natural e aplicar a cultura não vai dar certo. não necessariamente as manifestações de povos diferentes do nosso vão ser bem compreendidas a gente imaginando que aquilo que elas têm que a gente não tem tem uma função análoga ao que tem nós. Sabe? Como, por exemplo, um biólogo vai entender o que é uma brânquia num animal marinho em comparação ao que é o pulmão de um mamífero. Não é? Isso dá certo na biologia, mas não vai dar certo na antropologia. Não vai ser assim. Eles vão estar procurando coisa que não tem. Espero que depois principalmente eu convença vocês disso. Mas, a princípio, foi isso que fez os revolucionistas acreditarem em seu método. Eles estavam seguindo o exemplo das ciências biológicas. Vamos ver. Tem televisão aí de alguém que está entrando? Vamos lá. Desliguem o som, por favor. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou... Estou concluindo, tá, pessoal? Eu vou ler só mais esse trechinho aqui. A gente teve que passar das 10, porque eu tive que ficar aí, né, esperando a qualidade melhorar, né? Bom, ele vai dizer aqui ao final, tá? A distribuição geográfica delas, a sua transmissão de região a região, tem de ser estudada como naturalista. Estuda a geografia das suas espécies botânica e biológica. Assim como certas plantas e animais são peculiares em determinados distritos, isso também ocorre por instrumentos como o bumerangue australiano, a vareta, canaleta da Polinésia, a zarabatana, é uma espécie zarabatana, né, para fazer fogo. Ah, não, isso aqui é para fazer fogo, né? A vareta canaleta, aquela, a minúscula flecha usada como lanceta por tribos da região do Panamá, aí que é a zarabatana, viu, gente? Não troquei as partes. Da mesma forma, a arte, o mito, costumes encontrados isoladamente em um campo particular. É interessante, também, o caminho que vai perdurar muito nas ciências humanas, errado, é de achar que uma coisa da cultura tem a ver com o clima da região, como uma planta, uma coisa tem a ver com o clima, se ela é latifoliada, se ela é cuniforme, não é? Isso na biologia é uma característica que tem a ver com o clima, eles vão achar que o povo que tem certas características culturais talvez tenha a ver com o clima, vai demorar muito tempo para isso receber e não tem absolutamente nada a ver. Eles não estão estudando plantas, eles estão estudando pessoas. Aquilo que eles estão vendo nos homens não são manifestações de natureza, são manifestações de cultura, certo? vão confundir durante muito tempo natureza com cultura. É legal que, lembra, o que o Rousseau, o homem natural é um mistério, não se conhece, para essas pessoas o homem natural estaria diante deles em outros lugares do mundo. O Rousseau estava à frente desses pensadores embora tivesse um século atrás. Ele vai dizer também aquela instrutiva classe de espécimes, gente que antiquários às vezes descobrem, machados de bronze, veja, aqui são coisas que a arqueologia descobre, na forma pesada do machado de pedra, dificilmente pode ser explicada, exceto como sendo os primeiros passos na transição da idade da pedra para a idade do bronze, logo seguidos pelo próprio estágio de progresso do qual se descobriu que o novo material era adequado para a confecção de um modelo mais desejado e mais econômico. Eu posso até voltar a isso mais para frente, acho que seria legal a gente lembrar dessa passagem do Taylor. A gente vai ver exatamente esse exemplo dado pelo Lelis-Strauss. Lelis-Strauss vai nos explicar o falso evolucionismo exatamente pelo exemplo do machado, exatamente o que o Taylor achou que ele estava entendendo. O Lelis-Strauss, nós vamos ver nas próximas aulas, ele vai explicar como é um não entendimento, é o erro, é o erro e vai explicar a raiz desse erro. Eu acho que nós vamos ver isso, inclusive, na aula sobre o verdadeiro falso evolucionismo, acho que é a aula que vem, inclusive. Vamos até voltar a isso aqui, me lembre de voltar a isso, que hoje nós estamos cansados já, né? Para acabar, para terminar, o último tronco, progresso, degradação, sobrevivência. Só para vocês verem aqui a ideia de uma sociedade que tem fases, ela progride, mas ela degrada, ela tem o auge, mas tem o declínio. A sobrevivência, o renascimento, a modificação, todos seriam os aspectos que nos conectam, que nos colocam dentro de uma mesma rede, porque todas as civilizações do mundo devem ter a mesma coisa. Todas têm progresso, mas tem degradação. Todas têm sobrevivência, tem renascimento, tem modificação. É estranho. pro caso do Morgan, talvez o Tyler seja um pouco melhor que o Morgan nesse sentido. Eles pensam muito igual, mas pro caso do Morgan, uma civilização da Austrália, será que ela não tem modificação? Será que ela... Não é todas? Pro Tyler, talvez tenha fases, elas se repetem, elas reiniciam. Talvez pro Morgan, algumas tenham ficado paradas mesmo. O Tyler é talvez um pouco mais realista. O Morgan, ele cai na falácia de crer que certos povos ficavam parados no tempo. Pense, gente, isso é absurdo. É impensável ter passado milhares e milhares de anos num lugar e as pessoas não modificaram suas maneiras de ser, de produzir. Não é? Vocês acham que isso é possível? Eu espero que não. Aí ele vai citar que o Conte, lembra? A gente vê a raiz mais do Conte do que, por exemplo, o Dário. Augusto Conte dificilmente terá exagerado a necessidade desse estudo do desenvolvimento quando declarou no início da sua filosofia positiva que nenhuma concepção pode ser compreendida exceto através da sua história. E essa frase pode ser estendida à cultura como um todo. Aliás, essa é uma boa leitura do Conte, né? Cada uma tem a sua história. E se elas têm algo em comum, é porque todas elas no momento recomeçam, se refazem do nada. Essa é uma teoria que vem desde da intimidade, antes do Darwinismo. O Tyler é um bom leitor dessa corrente, é um bom leitor no sentido, talvez, de ter ideias até mais interessantes do que algumas do Morgan. Mas o Morgan vai ter mais, vai fazer mais sucesso, vai ser mais lido, vai ser uma referência importante do Marx, do Engels, do Freud, do Thaynor não. Os erros dele vão cair bem nos nossos preconceitos. É isso que nós vamos aprender com o Lévi-Strauss. Nós somos todos etnocêntricos e, por sermos etnocêntricos, cometemos, às vezes, os mesmos equívocos. Temos a mesma maneira ignorante de ver o outro. Isso nós vamos ver a hora que vem, tá? Do Thaynor, então, não precisa se preocupar em guardar nada. Guardem do Morgan as fases, as idades em cada lugar do mundo que a gente vai voltar a ver isso no Lévi-Strauss. E na aula que vem, caso vocês esqueçam e caso vocês estejam muito cansados, como eu também estou, podem ter certeza que eu estou bem cansado também, não sou só vocês, mas a gente volta a essa história aqui do Machado, se vocês quiserem, tá? E nós vamos, vocês vão ter que fazer, inclusive, atividades para explicar isso, né? Mas eu vou, vocês vão fazer isso com base no Lévi-Strauss, não com base no Thaynor. Eu nem passei texto deles para vocês. Fiquem tranquilos, que eu não espero que vocês saiam daqui sabendo sobre o Thaynor. Na verdade, é só que vocês tenham uma ligeira ideia dessa corrente, tá bom?